A galega mais estourada do Brasil! Tati Guel pra você! Tati! Chega pra cá! Segura ele, mão com ele! Tati Guel! No meu coração salta você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e me dominou E que eu quero, não consigo te esquecer, meu amor Mas se você não pode respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Joga pra cima, quero ouvir, vai! Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você E no meu coração salta você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou E que eu quero, não consigo te esquecer, meu amor Se você não posso respirar Se você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir E que eu te amo tanto, minha vida é te amar E que eu te amo tanto, minha vida é te amar E que eu te amo tanto, minha vida é te amar E que eu te amo tanto, minha vida é te amar E que eu te amo tanto, minha vida é te amar E que eu te amar E que eu te amo Som que tem o poder Que feriça o seu coração Irmão com mel vai tocar Vem a dança A festa vai começar Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos eu vi Sabe, eu vi Nas de ano, no amor Ao som do lupi Com você dançar Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele ia se dar Não vou mais surgir E ele vai te cantar Meu poderoso fim Eu vi Eu vi Eu vi Obrigado, meu amigo Obrigado, meu irmão com mel Prazer imenso aqui com vocês Obrigado pela energia Obrigado Cadê um grito pra Tati-Gal?